O que deu, botei? Voltou! Já voltou? O que foi? Pulei pra te dar um oi. Pra te abraçar, trouxe lenha. Vamos aquecer tudo. O que você tá vendo aí? Vendo a lista. Tá vendo essa lista? Você tá vendo um negócio ali? Vendo você, vendo... O que é esse barulho? Vai ser o barulho aí. Isso aqui é... Isso é o barulho do vento. Não tem um som. O que é isso? O preto na sua mão, Marcelo? É a psoriasa no meu dedo que deu na unha aqui. Marcelo, é só um celular. Isso é um celular. Ali na verdade estou... Marcelo, você tá com um celular, né? Eu tô assistindo a última temporada de Game of Thrones. Marcelo, você está com um celular pegando a... Eu sei que estou até inclusive falando com a Cintia aqui. Ela tava falando maravilhosa essa temporada. Ô, seu filho da puta! Eu tô cagando pro Game of Thrones. Me tá cagando? Fala assim disso. Que você não conhece e você não sabe. Você pega até mal pra você falar assim de Game of Thrones fora daqui. A tua sorte é que tu tá perdido na mata. Liga. Liga pro socorro. Vou ligar pro socorro. Pô, vou ligar, ué. Não é importante pra você? Liga, Marcelo, agora. Liga só. Eu vou terminar esses dez minutinhos que faltam pra assistir o último... Dá esta merda! Não faz disso! Vai acabar a bateria e eu não vou ficar puto contigo! Porra! Eu tô aqui limpando minha bunda com folha de salgueiro. Então deixa eu só apagar essa conta da OEI aqui que vocês vão cortar meu combo e aí eu não vou poder assistir nem na civilização. Sua família tá preocupada, ô babaca? Minha família tá desesperada achando que a gente morreu hoje. Eu tô achando que o Jones não morreu daqui a pouco ele volta! Com aquela cara dele cheia de facada! Babaca do caralho. Eu tô aqui tomando mordido e salva no saco. Parece uma piscina de bola, essa porra. Essa última temporada tá muito boa. É muito cheia de coisa! Tem morrido gente! Porra! Que parê! Ih! Tá pegando? Gente, atualizei meu Face aqui, ó. Cadê? Ah, Ana! Ih! Na Tailândia! Ah, voltou! Ela gosta! Quando viaja, ela adora! Ah, tira uma foto! Nossa! Manda pra ela! Eu aqui de cena! Vai! Vai! Eu aqui, ó! Meu amor, voltei! Voltei pra você! Eu fiquei perdido nesse tempo! Meu amor! Meu amor! Tô aqui! Cala a boca! O menino coreano tá vivo! Você está assistindo Walking Dead sem mim! Ai, o filho do outro também tomou um tiro no olho! Não me fala isso! Eu botei pra gravar, agora eu já sei! Agora perdeu a graça! Ele vai tomar um tiro e eu vou falar. Ah, já sei que ela me contou! Ué! Vai fazer pipoca! Vai fazer alguma coisa!